Olá galera, eu sou o Zé na área com mais um vídeo aí. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui o West Wing Optimizer versão 15, tá? Esse que é considerado um dos três melhores programas de otimização e limpeza do sistema operacional Windows, todas as versões. Então essa versão 15 é a mais recente, saiu anteontem, hoje é dia 17 do 5, essa versão oficial, tinha saído aí uma versão beta, essa é oficial, tá? Veja que a interface mudou totalmente, tá? Ele tem esse fundo preto e também tem fundo branco. Lembrando a todos, eu vou estar disponibilizando o link de download na descrição do vídeo para a versão trial do programa. Vamos analisar os pontos fracos e os pontos fortes do programa, tá? Como podem observar, eu já fiz uma análise aqui, ó, no dia 16 do 5, ele te dá exatamente a hora, tá vendo só? Aqui tem a tecla Home, tá? Que é a página inicial, que é essa aqui que vai te dar todos os dados do programa aqui, do programa aqui, ou quase todos. Vamos mudar aqui para a aba automático, aqui você pode otimizar ou colocar para otimizar automaticamente. Exemplo, pode deixar o otimizador de games, se você joga muito em sua máquina, tá? É aconselhado ativar esse botão, ele vai te fazer uma pergunta, tá? No meu caso, eu não vou fazer isso. Otimização live, tá? Ele acelera o arranque de sua máquina. Essa otimização live aqui, eu gostei bastante mesmo, fez uma diferença muito grande aqui no meu PC e também no meu notebook. Limpeza automática também, eu gostei muito aqui, na versão 13 e 14 eu não gostei muito, mas nessa versão 15 aqui, fiz todos os testes possíveis com esse programa, tá? Conselho muito, vamos na aba aqui, manutenção, essa é a aba mais, foi a aba mais utilizada da versão 14, tá? O que eu não gostei aqui foi o otimizador de registro, que demora bastante aí, olha que eu estou em uma máquina muito boa, não me agradou muito. O restante aqui ficou tudo ok, essa aba também ficou muito bacana, muito interessante, olha só. Gostei muito da aba manutenção, pouco mais abaixo tem a aba otimizador desempenho, tá? Aqui é mais para você utilizar serviço de internet, ele te dá um gestor de processo, otimizador de arranque também está aqui, otimizador de internet muito bom, tá? Assistente de cartão SD, legal demais essa opção, me agradou muito, não me agradou no 14, tá? Ela estava até na versão 13, se não me falha a memória. Temos aqui o personal Windows, aqui você pode personalizar o seu sistema operacional completamente, muito bom para quem gosta de deixar o seu Windows modificado. Vamos aqui agora na aba análise do sistema. Essa primeira quadrada aqui é bom demais, se você não souber abrir e conhecer os componentes do seu computador, ele te dá todas as informações do seu sistema, o que ele tem, tá? Placa de vídeo, modelo, ele te dá também o link de atualização de sua placa de vídeo, muito aconselhável, tá? Gestor de letra, você pode estar mudando a letra aí do seu sistema operacional, é legal também essa opção, mas não me agradou muito. Ferramenta de ficheio, muito bom. Essa é a primeira opção aqui, veja bem, interessantíssima. Sabe o que ela faz? Às vezes você deleta um arquivo, mas pouca gente sabe o que deveria saber, né? Que esse, ao você deletar uma imagem, tá? Essa imagem pode ser recuperada facilmente com a tecnologia que temos hoje. Com essa ferramenta aqui, ó, você vai destruir completamente. Então, se você deletar uma foto e não quer que ela seja recuperada, então você vai usar essa ferramenta aqui, ó, vai deletar tudo. Tem aqui também um recuperador de arquivo que faz ao contrário, tá? Ele recupera os dados, fotos, imagens, até mesmo o programa. Eu fiz um teste aqui, eu desinstalei um programa, aliás, removi um programa, perdão, e fui tentar recuperar. Deu falha no programa, na instalação, tá? Um software deu falha, mas consegui recuperar a imagem, embora o processo foi bem demorado, mas recuperou as imagens, tá? E uma música também que eu deixei de teste em MP3. Verificador de atalho. Esse sistema aqui é interessante também, me agradou um pouco. Se você tiver algum atalho danificado aí, tá? Ele vai descobrir aí, vai deletar. É, no sistema do registro do Windows. Tem outras coisinhas aqui. Galera, eu tô andando muito rápido, porque eu só tô mostrando mesmo como ele ficou, tá? É, protetor de ícone, você pode estar colocando a proteção por 100 em seus ícones, tá? Restaurador de sistema, se você gestou de restaurar o sistema. Aqui é pra restaurar o sistema operacional. Muita gente aí tá com dificuldade no sistema operacional Windows 10 pra fazer a restauração do sistema. Então, essa é uma ferramenta muito boa. Vamos aqui pra aba funções. Aqui tem todas as funções do programa, tá? É, reunida e um único lugar. Tudo que você procura do programa está aqui. Vamos mudar de aba. Aqui ele vai te dar algumas informações do sistema, do registro. É, as cópias de segurança, tá? Também vão estar aqui, ou seja, os backups. Todos os backups que ele fez. Quando você faz uma análise no Optimize 15, também isso acontece na versão 14, ele faz o backup automático de todos os seus arquivos, tá? Arquivos de sistema, galera. Não confundem não, tá? Registro, entre outros, tá? Aqui ele vai te dar uma estatística de tudo aí que você fez desde a sua última análise, tá? Ele vai comparar com a análise futura sua. O que foi feito, se foi removido, algum arquivo desnecessário. Ele vai te dar tudo aqui. Beleza? Então, galera, para mim, tá? Para a nossa equipe aqui do Tutodons, ainda é o melhor otimizador do sistema operacional Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 8 Pro. E também de todas as versões do Windows 10. Fizemos teste com todos os sistemas operacionais Windows, tá? O Windows XP, eu já falei em outro vídeo, tem um outro programa, tá? Mas para os sistemas operacionais, para os sistemas operacionais, o Windows 8, o Windows 10, esse é simplesmente o melhor. Seu PC vai ficar voando com esse programa. Eu vou deixar o link de download do programa aí, tá? Lembrando que é uma versão de teste. Se você gostar, você pode estar baixinho. Pode estar comprando o programa, tá? Aconselho muito, muito bom mesmo. Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Como sempre, muito obrigado pela atenção e fui!